Bom, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu tô muito feliz porque eu acabei de descobrir uma falha aqui nessa plataforma bugada, ela é nova, foi lançada hoje cedo, poucos jogadores, poucos usuários, e eu já fiz meu depósito de 50, pessoal. O depósito mínimo dela é 30, né? Mas você pode colocar um valor a mais pra ter um ganho maior, que vale a pena, e eu vou deixar essa plataforma bugada só pra vocês aqui no primeiro comentário, tá bom? Vamos lá, bora forrar que eu já tô ansioso, tô morrendo de fome, quero pedir um dogão, um lanche pra eu comer, chamar meus amigos aqui em casa também e fazer uma pizzada, né, rapaziada? Então vamos começar aqui com uma bet de 80 centavos, turbo ativado, e vou começar aquecendo, pessoal. Vou começar fazendo 10 giros com a bet de 80 centavos, tá? Isso aqui, pessoal, é alavancagem de banca baixa, tá? Você que tá começando com banca baixa, valores baixos, tá? Isso aqui é uma alavancagem pra você que quer começar a forrar dessa seguinte maneira, tá bom? Que vale muito a pena pra você ter resultado, sair aqui do vídeo, ó, com aquela graninha pesada no bolso, e ó, já começamos bem! É assim que eu gosto! Eu gosto do tigrão todo amostradinho, viu, tigrão? Vamos lá, coisa boa! Vamos girar, 9, 10, não soltou mais nada. Vou desativar o turbo, vou subir a bet pra 280, olha só que legal! Olha só que legal! Não soltou carta, mas, turma, tá soltando um grande ganho, tá? Se continua dessa maneira, eu tô feliz. O que importa é o quê? O que importa é a gente ter resultado. Que é o quê? Din din no bolso, tá bom? E tá dando muito certo, tá? Ó lá, não para! E o menino não para! E o tigrão tá todo bugado, meus queridos! Ah, não, vou aproveitar que tá soltando desse jeito, Eu vou ativar o turbo, ó o que eu vou fazer. Vou colocar 8 de bet, pessoal. 8 de bet e vou girar, ó lá. Ó, eu não tô acreditando! A gente tá bugando essa plataforma, ela tá falhada, pessoal! Ela tá toda bugada! Olha o que eu tô apresentando pra vocês aqui hoje, tá? E eu vou continuar. Betzinha de 8, turbo ativado, vou girar até 10 vezes. Ah, não, parei, turma, parei! Não é possível, não! Pra quem começou com 50 de banca e tá desse nível aqui, é coisa de outro mundo. Será que dá pra subir só mais um pouquinho, pessoal? Vou colocar 12 de bet e eu vou manter o turbo ativado. Tá dando sorte! Ah lá, parei, parei! Com um boquinha de ouro, bateu 3 vezes pra finalizar esse vídeo, pessoal! Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Cara, não soltou carta, mas deu resultado, ela tá bugada! Vocês tão vendo aqui ao vivo junto comigo! Eu comecei com 50 de banca e olha o retorno que a gente conseguiu em menos de 5 minutinhos. Pessoal, muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu agradeço e até a próxima, viu? Vou aproveitar, tá bom? Tchau, tchau!